Em entrevista à emissora de rádio de Porto Alegre, na última quinta-feira, o prefeito Nelson Marquesan Júnior disse que a Carris enfrenta uma crise e ela precisa de uma solução imediata. Seria uma privatização ou até mesmo o fechamento da empresa? Esse assunto a gente discute agora com o cientista político Fábio Osterman e com o vereador do PT, Adelicell. Sejam bem-vindos ao programa. Prazer. Vamos começar esse debate que você pode participar aí de casa pelo 995882374, esse é o nosso WhatsApp, a promoção está valendo para os 10 primeiros, mas também está valendo para quem quer participar do nosso debate. Bom, eu sei que é difícil, não vou fazer uma pergunta extremamente específica, a gente não precisa passar dados e números, mas hoje, no ponto de vista de vocês, a Carris tem um saldo positivo e eu não falo só nos números como empresa, que deve ser levada em consideração, mas ao seu serviço prestado à população de Porto Alegre. Ela é uma empresa deficitária. Bom, vou começar com o Fábio e depois passo para o vereador Adelice, por favor. Olha, Carris, sem sombra de dúvidas, teve um papel importante na integração das variadas regiões de Porto Alegre, no oferecimento de um serviço importante de transporte para os cidadãos de Porto Alegre, mas hoje, em pleno 2017, quando a gente vive um momento de liberdade do consumidor, de difusão de tecnologia, de Uber, de Cabify, de 99, da possibilidade de termos um transporte coletivo mais integrado à demanda da população, eu acho que esse modelo no qual a Carris se constituiu e, desde que ela foi encampada pela Prefeitura, ela se consolidou, ele está desconectado com a realidade, não só de Porto Alegre, mas do mundo mesmo. Especificamente em relação à situação de Porto Alegre, é, na minha opinião, absolutamente inaceitável que a Prefeitura siga subsidiando, atualmente subsidia na casa de 50 milhões de reais por ano, um valor que não pode ser desprezado, mas só para colocar de uma forma mais gráfica, é um valor que possibilitaria, por exemplo, que tivéssemos um acréscimo de mil homens para a Guarda Municipal de Porto Alegre, que hoje está extremamente deficitária e eu não sei, você, espectador em casa, mas para mim, a segurança deveria ser uma prioridade em Porto Alegre e não subsidiar uma empresa que presta um serviço que poderia ser prestado por outras empresas privadas e, aliás, é prestado por outras empresas privadas em outras linhas, inclusive, menos rentáveis e acho que vale ressaltar também o fato de que nenhuma outra capital brasileira dispõe de uma empresa pública de transportes. Por que Porto Alegre precisa ser a diferente? Por que Porto Alegre precisa pagar o custo disso? Aliás, não Porto Alegre. Por que o cidadão porto-alegrense precisa pagar o custo de ter uma empresa pública de transporte? O que a gente tem de tão especial e o que a gente tem de tanta sobra de recursos para se dar esse luxo? Na minha opinião, não existe e acho que a gente precisa arrumar para um novo formato de se avaliar a viabilidade de repassar essas linhas para outras empresas, repassar os ativos da Carris para outras empresas e, claro, enfim, vai ter que encontrar alguém que queira também as dívidas da empresa, porque é uma empresa extremamente endividada, é uma empresa com uma série de problemas estruturais no seu quadro funcional. Temos um histórico ali de roubo de peças, inclusive, uma situação bastante desagradável que se desenvolve pela falta de transparência da empresa e pela falta de prestação de contas para o público, que é dono da empresa. Bom, agora, vereadora Adeli, a sua perspectiva sobre a Carris. É um escândalo a gente ter que chegar a esse ponto para discutir se a Carris vai ser vendida, vai ser fechada. Fundada em 1872, teve o primeiro bondo elétrico do país. Uma empresa que fez uma revolução com o transporte transversal, de ponta a ponta da cidade. 1999, a melhor empresa de transporte coletivo do Brasil, 1999, recebeu 17 prêmios Top of Mind, empresa amiga da criança. Hoje, ainda, é a segunda empresa mais bem avaliada de todas as que operam em Porto Alegre. É a empresa que tem os ônibus com menos tempo de circulação. Teve, no ano passado, um prejuízo de 50 milhões de reais. No ano anterior, 30 e poucos milhões de reais. Por quê? Por incompetência administrativa. E está errado o prefeito quando ele fala que um dos problemas é a segunda passagem. Se fosse isso, teria discutido, agora, nas revisões da planilha, essa questão. Foi feita uma licitação na gestão passada, recentemente finda, e a segunda passagem era gratuita. Por isso que nós temos essa passagem, inclusive, cara em Porto Alegre, por N razões. Nós temos que, cada vez, pegar mais ônibus. A Carris faz o maior IPK, é o maior índice por quilômetro rodado, e contribui por isso, é castigada, e passa quase 13 milhões de reais no ano passado para as outras empresas. E tem mais. Vou dar em primeiríssima mão para ti. Anota. Você vai me convidar aqui para discutir a bomba que vai cair no colo da ATP, da Associação de Transportadores e Passageiros. Uma história mal contada, mal feita, e com alguns subterfúgios que nós vamos mostrar aqui, a incorporação da Cambará no sistema de transporte da Zona Sul, da STS. Isso vai estourar agora. Não tenho os dados mais precisos, mas você vai me convidar. Vou vir aqui discutir como tem falcatrua no transporte coletivo de passageiros de Porto Alegre. Então, a Carris é penalizada por incompetência política administrativa, cheio de CCs. Cheio de CCs. As licitações para compra de peças foram mal feitas. Há uma canibalização de ônibus porque eles não se organizam para comprar peças. Eu peguei os últimos DOPAS, o Diário Oficial de Porto Alegre, e vi os pregões eletrônicos. Por que não se faz tomada de preço? Por que não se faz uma compra de um conjunto maior e que vai ser entregue paulatinamente? Esse negócio de roubo de peças que o Fábio colocou aqui, foi o prefeito que colocou isso. Mas, gente, se tem roubo de peças, onde estão as sindicâncias? Nenhuma está no site. Não achei nenhuma no site. Ele colocou bem a transparência, onde é que está? Fábio, é impossível entrar no site da prefeitura e entender que tem uma lei em vigor desde 2008, que é a LAI, a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Combate à Anticorrupção, a Lei de 2013, não está em vigor em Porto Alegre porque não é aplicada. Eu fiz agora um projeto que obriga a prefeitura a aplicar de A a Z. Qualquer empresa que negociar com a prefeitura tem que ter código de ética. Nunca foi exigido isso. Por isso que nós estamos nessa bandalheira. Bom, agora eu quero entender as soluções. O Fábio já apontou algumas. Seria a venda de ativos da empresa, repassando ela para empresas que teriam interesse em circular com essas linhas que já existem. Eu fico pensando se essas linhas deixariam de existir. Isso seria um começo. Isso seria um começo. Até pelo fato de que a Carris, ela opera hoje algumas das linhas mais rentáveis, que passam nos bairros mais nobres, que tem mais pessoas que pagam passagem integral e por aí vai. E não discordando, vereador, a respeito da qualidade dos ônibus da Carris. Eu sou usuário, inclusive. Costumo andar nos ônibus não só da Carris, mas de outras empresas, mas especialmente da Carris, porque é que cobra a região onde eu moro e trabalho. Mas não acho que valha... Acho que a gente está vivendo um momento em que a gente tem que traçar prioridades do que a gente deve fazer com o orçamento público. Subsidiar uma empresa de ônibus, na minha opinião, não é uma prioridade. Não sei se o espectador discorda disso. Para mim, a prioridade é saúde, educação, segurança. A gente tem uma pavimentação urbana. Fábio, não precisa subsidiar. Mudar a direção, resolver os problemas administrativos, ela sempre deu lucro. Mas isso é algo de anos e anos e anos que vem dando. Não é só essa administração. Não é na administração anterior, já vinha tendo déficits na casa. Em 2012, eu estava consultando os dados aqui antes, em 2012 o déficit foi de 30 milhões. Mas, enfim, é para uma empresa que tem o tipo de operação. Ainda se fosse uma empresa com uma operação na faixa dos bilhões de reais, ter um déficit nesse nível. Mas não, esse nível de 50 milhões equivale a cerca de 25% do total de receitas. Ou seja, é uma desconexão muito grave entre receita e, enfim, despesas da empresa. Que está ligado também ao próprio modelo estatal, que é um modelo inerentemente ineficiente. Por quê? Não porque o agente estatal seja feio, seja mal, mas sim porque ele não está submetido aos mesmos incentivos que o agente privado está. E é por isso que a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, não devem administrar empresas. Bom, a gente vai para o WhatsApp, mas antes eu quero garantir a resposta do vereador Adeli. Nesse caso, a alternativa seria, então, uma reestruturação da Carriz. Não tenha dúvida, nós fizemos estudos, já falei isso para o prefeito Nelson Marquesan, em janeiro, logo depois que ele assumiu, nós temos pessoas que estudam a Carriz, conhecem a Carriz de A a Z. O problema da Carriz é administrativo. Esse é um absurdo que nos últimos anos, onde não tinha para enfiar as pessoas, enfiaram dentro da Carriz. Foram gestões, gestões altamente incompetentes. É impossível a Carriz dar esse prejuízo tendo o capital que tem, os ônibus que tem e as linhas que tem. Bom, vamos lá. Vamos ler um para cada lado aqui. A gente tem duas posições bem definidas. Bom, o primeiro, o Fábio só pode ser do partido do prefeito. Uma administração, um monte de CC lá dentro, só podia acontecer isso. E os trabalhadores lá dentro, de anos de empresa, no tempo do PT, eram um modelo para todo o país. O prefeito e os administradores vão criar vergonha na cara. Ele quer rifar a Carriz, vamos lutar por ela. Essa é a opinião da Jaqueline. Agora, para o outro lado, deixa eu ver essa aí, Guilherme. O ideal seria a retirada total do investimento público no transporte coletivo, ou ainda assim, deveria haver um modelo de subsídio, como o que ocorre em São Paulo. E essa é a opinião do Luiz de Porto Alegre. Vou começar com o Fábio, depois, cada um respondendo as suas questões. Só comentando aqui, não, não sou do partido do prefeito. O meu partido se chama PSL. Inclusive, eu concorri nas últimas eleições contra o prefeito. E amanhã, estarei na Câmara de Vereadores, me opondo, junto com pessoas da sociedade civil, com membros da base aliada e da oposição, nos opondo ao projeto de aumento do IPTU. Então, enfim, não tenho nenhuma vinculação com a Prefeitura. Meu partido não tem cargos na Prefeitura. Adotamos uma posição de independência. Na minha opinião, não cabe nem sequer subsídio às empresas privadas. Eu acho que a gente precisa realmente olhar com um viés mais moderno para a situação do transporte coletivo. O transporte coletivo não tem nada de tão especial em relação a outras áreas que demandem que a gente tire dinheiro de áreas prioritárias e jogue nele. Isso só favorece, obviamente, os donos das grandes empresas, sindicatos corruptos que se utilizam da manutenção da sua posição, por exemplo. Por que a gente precisa, ainda até hoje, ter cada ônibus um cobrador? Por que não pode ser esse sistema informatizado? Isso possibilitaria, inclusive, que se barateasse o preço da passagem, além de, enfim, liberar milhares de pessoas para desempenharem outras atividades dentro da própria empresa que poderiam melhorar a prestação de serviço? Bom, eu preciso garantir a resposta do vereador, mas essa pergunta é sétil, eu já nem vou te fazer. Setores da sociedade defendem um transporte público totalmente público e custeado pela Prefeitura. Esses setores estão se escondendo por aí em algum lugar, né? Enfim, era só para ter garantido a sua resposta. Já tem uma cidade americana que vai adotar esse sistema de transporte gratuito, exatamente por ter carros e carros demais. Porto Alegre é uma cidade que tem carros demais. Eu uso transporte coletivo, eu uso táxi, uso aplicativo, uso lotação. Eu acho que quem puder, não tem que usar carro. O carro é muito caro, altamente poluidor, temos problema de estacionamento, atravancamento das ruas da cidade. Então, nós temos que apostar cada vez mais no transporte coletivo de passageiros de qualidade, fiscalização sobre as empresas, porque tiraram ônibus de linha, o transporte hoje, a gente vê ônibus quebrados, tanto público quanto privado. Isso não havia nos últimos anos, havia um transporte bem melhor do que tem hoje. Então, é uma questão de gestão. A Carris mostrou isso. Nós tivemos a encampação da Carris pelo prefeito da época, em 1954, Leonel Brizola, e estava na mão de um grupo americano, porque a Carris é formada por duas empresas. A primeira surgiu em 1872, depois surgiu a outra. E o Estado, a Prefeitura teve que encampar, porque estava falido o processo de transporte coletivo de passageiros em Porto Alegre. Bom, para fechar, só para deixar clara a sua posição, assim como o Fábio, é possível, então, a Carris ser uma empresa saudável e que vá cumprir as suas funções junto à população de Porto Alegre? Nós temos dados técnicos, temos pessoas capacitadas, nós já provamos que é possível gerir a Carris com lucro e com qualidade. Bom, eu quero agradecer a presença dos dois e o alto nível do debate. As duas ideias estão postas na mesa e agora a população deve decidir o seu modelo. Fábio, vereador, sejam sempre bem-vindos, viu? Obrigado, até para a próxima. Obrigado por atender o nosso convite. Legenda Adriana Zanotto